Oi! O dia que eu bati na cabeça da minha irmã com uma inchada Gente, foi... Não, eu vou contar essa história aqui pra vocês, gente Foi um negócio... Meu Deus do céu! Bati na cabeça da minha irmã com uma inchada Aquelas inchadas que vocês operaram a terra? Pois é, essas inchadas bem sim mesmo Resumindo Eu tava assistindo o vídeo no quarto E a minha irmã tava assistindo TV Aí a nossa mãe do nada Chamou a gente na área É tipo um lugar grande que a gente chama de área, entende? Você tá pra entender assim É um lugar grande, espaçoso, que a gente não usa pra nada Que a gente só usa pra estacionar a moto que ela tem E... Voltando pro assunto Depois que ela chama a gente, ela só pediu lá pra gente ir arar a terra aqui Porque na nossa casa tem um negócio que fica na frente Que é o mato Que a gente planta umas florzinhas Um negocinho lá Uma rovadezinha, bonitinho Só que lá tinha uma terra E essa terra a nossa mãe tinha pedido pra gente pegar a inchada E coisar ela Só que... Bem, eu era uma criança Eu não ia ter força pra carregar aquela inchada Aquele tamanho, né? Eu não ia ter força Mas a minha mãe sabia que eu não ia ter Um pingo de força pra carregar aquela inchada Aquele tamanho Pesada Eu era uma criança Eu não ia ter força Então ela deu pra minha irmã Mas eu fiquei com ciúme Porque eu queria carregar a inchada Mas a minha mãe deu pra minha irmã Porque eu não tinha força pra carregar Então eu fiquei com ciúme Porque eu queria pegar aquela inchada Aí eu não podia dar pra carregar Então eu dei pra minha irmã Porque a minha irmã era mais forte Ela tinha mais idade que eu E não deu pra mim Eu tinha três anos nessa época A minha irmã tinha seis Ela dava pra ela carregar aquela inchada Pois é Aí eu e minha irmã aceitamos A gente foi lá pra Aráterra Quando a gente foi A minha irmã ficou com a inchada na mão E eu fiquei tipo assim Não, me dá a inchada aqui Eu quero usar a inchada Aí ela Não, a inchada vai ficar comigo A mãe me deu a inchada Então ela vai ficar comigo Até que a minha irmã deixou a inchada Por um segundo ali Aí eu peguei a inchada na mão Era pesada Era pesada Eu peguei a inchada na mão Por uns três segundos Que a minha irmã virou de costas Então ela virou E viu que eu tava inchada na mão Falei assim Não dá isso aqui Só que eu peguei a inchada Botei no ombro Falando assim Não é consigo Só que eu virei Quando eu virei Tava a vizinhança inteira Tava me olhando E eu sem entender nada Acontece que quando eu virei Eu bati a inchada Na cabeça da minha irmã Com um calongão Na cabeça Por isso que os vizinhos Tavam me olhando Porque eu bati a cabeça Na inchada da minha irmã Pois é Aí eu e minha irmã Então parei de casa Correndo Porque a minha irmã Tava com aquele negócio Na cabeça Minha mãe pegou a salsicha Ou aquele filé assim Gelado Ele botou isso na cabeça Da minha irmã Onde estava o calongo Pois é E eu fiquei tipo assim Meu Deus Só fiquei piquinho Desculpa Ela falei Não foi querendo Foi sem querer querendo Me lembro de verdade Nesse dia O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês Tejam gostado Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Das notificações E gente Eu fiz um post Na minha comunidade Do Youtube E um short No Youtube Pedindo pra que vocês Comentassem Vai fazer um vídeo E pega as minhas postas Pois é Eu vou fazer um vídeo assim E eu tô esperando Vocês comentarem mais Já teve umas pessoas Que já comentaram Que comentaram Nos vídeos antigos Também Que eu lembro Dessas pessoas E eu peço Que vocês vão lá E comentem lá também Porque Seu comentário Pode aparecer no vídeo E eu posso responder Da melhor forma possível Então Vai lá Comenta E deixa o like Tchau Tchau